Música Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Tens imortal tricolor Os feitos da tua história Cantam o Rio Grande com amor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver E a pé nós iremos